O grupo radical nigeriano Boko Haram raptou cinco centenas de mulheres e crianças e matou algumas dezenas na localidade fronteiriça de Damazak, dias depois da chegada das forças internacionais. A notícia é avançada por habitantes que se queixam que as tropas são insuficientes para proteger a localidade que se situa na fronteira com o Níger. Desde meados de fevereiro que um contingente internacional tenta reconquistar terreno ao Boko Haram, que estendeu as suas ações aos países vizinhos. A ofensiva tem dado alguns resultados, mas está longe de devolver a paz às populações numa altura em que os radicais nigerianos prestaram vassalagem ao autodenominado Estado Islâmico.